Você tá perdendo, descendo, descendo Assiste de longe quem você perdeu 3, 2, 1, com vocês, eu Se a sua estrela não brilha Então, produção e série aqui, gente Do meu hambúrguer, que eu sou muito fit Ovo não precisa, olha que delícia Água na boca, cebola Olha que delícia, gente Olha o tamanho disso, senhor amado Vamos que vamos É light, né? Aí, gente Você aparece no primeiro story O meu story é o mais incoerente da pasta dela Primeiro story que eu posto o treino O meu treino, que eu gravei junto com a TV Caras Com a minha personal O segundo e o terceiro story Comendo doce Não apareço, não foi doce, não Comendo hambúrguer E depois eu não gravei, gente Porque eu fiquei com vergonha Mas eu comi brigadeiro de panela Obrigado, brigadeiro de panela, sacanagem